Nemias, capítulo 4 Glória a Deus, se você quiser acompanhar comigo, você pode deixar até a tua Bíblia aberta Nemias, capítulo 4 Versículo 1 Diz assim, olha que legal E sucedeu que ouvindo Sambalat Que edificávamos o muro Ardeu em ira E se indignou muito E escarneceu dos judeus E falou na presença dos seus irmãos e do exército O que que estão fazendo esses fracos judeus? Só o fato de Nemias se posicionar e dizer assim A gente vai reconstruir aquilo que foi destruído Mas tem coisas que Deus fala contigo, que Ele revela na tua intimidade Porque são coisas que é você e Deus E vocês vão construir E vocês vão alcançar E todos aqueles que duvidaram verão a glória de Deus manifesta nas suas vidas Alguns estão olhando e no meio do cenário de crítica Está olhando para os escondos, está olhando para tudo que foi derrubado Está olhando para os portões queimados E está dizendo, não tem jeito Não vai dar certo Ninguém vai conseguir Mas tem pessoas que estão posicionadas e estão dizendo Eu já estou vendo No meio desse ambiente que pegou fogo No meio dos muros derrubados No meio de toda destruição Eu já vejo os muros sendo levantados Eu já vejo as portas sendo colocadas Eu já vejo a comida voltando para a mesa do nosso povo Eu já vejo Porque aquele que está posicionado Ele entende a palavra que vem de Deus Posso te dar uma boa notícia nessa noite, querido? Não perca tempo respondendo quem nunca construiu nada na vida Continue fazendo aquilo que o Senhor te mandou fazer Porque a gente está construindo e de repente a gente para para responder alguém que está falando Perde tempo para responder não, querido Continua fazendo aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos Não perca tempo respondendo quem não construiu E sabe o que é melhor de tudo? Que só fica criticando quem nunca construiu nada Porque é tão frustrado, tão frustrado Que ele não consegue ver o sucesso dos outros Mas Gustavo, será que eu devo acreditar no que Deus me falou?